Bom dia, bom dia a todos, é uma grande alegria estar aqui, nessa cidade de Cabo Frio, na qual guardo tantas lembranças da minha infância, adolescência, virtude, já ficava bem para trás, mas enfim, quero cumprimentar todas as autoridades que compõem a ESA, a pessoa do Secretário de Estado de Turismo, meu querido Otávio Leite, meu colega lá de bancos escolares da UERC, da Faculdade de Direito, onde já manifestava a sua liderança, a sua vocação da causa pública, receba aí as minhas homenagens, meu também querido amigo aí, parceiro de lutas, Roberto Motta, assessor especial do Governo do Estado, ao docento do prefeito de Cabo Frio, em cuja pessoa, quero saudar todas as demais autoridades. Agradecer o convite, a organização do evento, registrar que o tema desse evento, que é a segurança pública, ele afeta, como é evidente, não é preciso sequer aprofundar essa questão, ele afeta todas as outras áreas, ele afeta o turismo, ele afeta o comércio, a atividade econômica como um todo, afeta a educação, afeta a saúde. Hoje o Rio de Janeiro, a capital do Estado, tem os maiores especialistas na área médica, em pessoas feridas por tiros de fuzil. Eles estão no Rio de Janeiro. Não estão na Síria, não estão no Oriente Médico, estão no Rio de Janeiro. Fuzil é arma de guerra, e teoricamente o Brasil não tem guerra. E os maiores especialistas em ferimentos causados por tiros de fuzil são do Rio de Janeiro. Então, é uma cidade, um paraíso que não participa formalmente de uma guerra, nem para os 1845. É para fazer a gente pensar. Existem muitos mitos, já que foi escolhido esse nome aí para a minha palestra, mitos e verdades sobre segurança pública. Uma maneira importante da gente enfrentar com eficiência o problema da segurança pública. Enfrentar os mitos. Esses mitos que são propalados diariamente por dois supostos especialistas, que gostam sempre de criticar a polícia, de criticar a atuação da polícia civil, da polícia militar, e enxergar os policiais, fazendo uma invenção de valores. Esses especialistas estão sempre falando mal dos policiais, sempre criticando a atuação da polícia, e raramente mencionam os criminosos. Então, existem certas discussões sobre segurança pública no Brasil, certas audiências públicas. Se você for, você vai ter a nítida impressão de que o bandido não faz parte do problema da segurança pública. Então, fala, 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 meu amigo, e o traficante, e o assaltante? Não, não, isso aí é um detalhe. O problema é a polícia, a polícia é terrível, polícia é fascista, polícia é racista, polícia é eletricista, gasista, taxista. A gente começa a ouvir aquela lenda lenda, e raramente se para para pensar nos geros problemas. Vejam, sete pessoas foram mortas por hora no país em 2016. Tivemos 61 mil crimes, subimos de 2017 para 63 mil mortes. Quando eu digo crimes, aqui eu me entendi a homicídios e a latrocínio. a latrocínio, para quem não é da área, é o roubo com morte. Norte de Deus? Pode passar a outra imagem, por favor? Bem-vindos a um dia normal no Brasil. Mas somente no Brasil, isso é um dia normal, não é? Olhem os números, em 24 horas, 136 estupros, 169 assassinatos. Olhem o último quadrinho. Estão vendo o último? Estão vendo o carrinho ali? Olhem o carrinho. Estão vendo o carrinho? Olhem rápido, porque ele já vai ser roubado. São 2.900 roubos de carro por dia. Por dia, de carro. Que é o índice que a gente usa porque a subnotificação é relativamente pequena, porque o carro é segurado, então tentava colocar a polícia registrada. A recebeu o seguro, porque no roubo, em geral, a gente não pode nem trabalhar com números confiáveis, porque a subnotificação é imensa. É um negócio que não se pode... Vejam. Semana passada, fazendo uma palestra em Brasília, um colega, eu participava lá de uma eventa, como palestrante, um colega, também do Ministério Público, só do Rio Grande do Sul, que está fazendo uma pós-graduação em Portugal, participou do evento fazendo uma palestra por videoconferência. E nessa palestra ele fazia uma comparação. E é bom a gente fazer essa comparação, essas comparações com outros países, porque senão a gente começa a pensar, a gente se acostuma com essa notícia aqui, né? A gente começa a achar que isso aqui é uma situação normal. Portugal teve, no ano passado, e ele dizia isso lá de Lisboa, Eu até guardei o número, 5.249 roubos no período de um ano. Roubos. O prêmio do leito chama de assalto. Não é furto, é roubo. Portugal tem 10 milhões, não chega a 11 milhões, até milhões de quebrados. O Brasil tem 200 e... ou 3, 2, 108. Vamos arredondar isso e dizer o seguinte, o Brasil tem 20 vezes a população de Portugal. Está razoável isso? O Brasil, 200 milhões, o que mais é Portugal, 10 milhões, o que mais é Portugal. O Brasil tem 20 vezes a população de Portugal. Portugal teve 5.200 roubos. Então, a gente poderia pensar assim, para ficar uma coisa proporcional, em um ano, o Brasil teria 20 vezes o número de roubos de Portugal, para ficar proporcional à população, né? 20 vezes 5.200, dá o quê? 104.000 roubos. Em um ano, nas 27 capitais, nós não temos mais o número total do país inteiro. Desde 2011, já não se faz nem essa conta, eu acho que se a gente quiser que roubos. o funcionário vai ter essa conta, sai no qual, depois tem esse setor de depressão, jogou a sua história e vai embora. Nós tivemos, vai ficar para o final. Nós, bem lembrado, nós tivemos, nas 27 capitais, 1.850.000 roubos registrados. Vejam, o número proporcional ao Portugal, eu sei que é de 104, sempre pouco. nós tivemos, se o Brasil, se no Brasil não existisse, Cabo Frio, Niterói, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Pelotas, Londrina, Maringá, Ribeirão Preto, Campinas, Santos, vai falando aí, um monte de cidade média, média, grande, que, como o senhor dizer, quando acontece, roubos, não é? Aquela, roubos, a violência é um problema só das capitais, do interior é sempre tranquilo, isso deixou de ser realidade, já tem, muito tempo, não é? Mas se o Brasil fosse composto, só pelas 27 capitais, nós teríamos um número de roubos, quase 20 vezes, superior, proporcionalmente, ao de Portugal. Nós ficarmos na mesma proporção, no Portugal, teríamos que ter 108, 108, 108, 110 mil roubos, temos 1,850 mil, só nas capitais, registrados. Pode passar a imagem, por favor? Voltando aqui para o homicídio e latrocínio. O Brasil tem mais homicídios do que todos os países em azul naquele mar. Deixa eu ver, vamos deixar claro. Todos os países em azul somados. Isso inclui, como os senhores estão vendo, Estados Unidos, Canadá, Europa inteira, Brasil, 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 primeiro mundo, norte da África, Tunísia, Líbia, Angéria, Marrocos, Egito, Indonésia, Malásia, Austrália, Nova Zelândia, não aparece ali, mas está ali também. Pode somar tudo. O Brasil tem mais. Mais de 60 mil pessoas mortas por ano, vítimas de homicídio, doloso e atrocínio. Não estou falando de morte no trânsito, homicídio culposo em geral, é só chamada letalidade violenta doloso. Homicídio, atrocínio, lesão culposa e vida de morte. Pode passar a imagem, por favor. Em 2015, a Síria estava do auge da guerra civil. Morreu menos gente do que aqui. Morreu menos gente na Síria em guerra civil. Pode passar, por favor. E aí, nós sabemos o seguinte, e de modo algum, isso é uma crítica à atuação da polícia. A polícia passou anos e anos desamparada. Seja a polícia civil, seja a polícia militar, relegadas ao quinto plano por administrações anteriores, tanto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, quanto no âmbito federal. eu fui promotor de tribunal do júri, trabalhei quase exclusivamente com o crime de homicídio por 20 anos. o número de casos de homicídio que passaram pela minha mão, eu não sei dizer. Eu sei dizer uma coisa. Certamente não foram centenas. Foram milhares. Os senhores sabem quantos laudos papilos cópicos, eu vi zero, nenhum. Nunca tive um caso de homicídio que fosse colhida a impressão digital no local do crime. E isso melhorou muito hoje. Eu deixei o tribunal do júri em 2012. Nenhum. Não se colhia a impressão digital. Sabe por quê? Porque a polícia do segundo maior Estado do país, o segundo Estado agrícola, mais importante, a capital do país, não tinha o material. É o póler. Para colher a impressão digital, o senhor sabe o póler. Você tem que jogar o pózinho ali, pegando. Não tinha póler. Não tinha póler. Não tinha póler. Não tinha póler. Quer dizer, esse póler. Esse póler. Não tinha póler. Qual é o resultado disso? O índice de apuração de homicídio no Brasil é de mais ou menos 8% de cada 100 assassinatos descobre-se o criminoso em 8. Essa é a média nacional. No Rio hoje é melhor. E vai melhorar cada vez mais. Quer dizer, de cada 100 assassinatos o criminoso só é preso em 8? Não. Eu falei que ele só é identificado em 8. Se ele vai ser preso ou não, eu não sei. Vai ser julgado. Ó, mas vão ser absorvidos. É natural. o índice de condenação, de punição, a gente estima que seja alguma coisa em torno de 5%. Aí depois que você descobre o negócio, o que é que você liga lá para ter televisão, né? Não vai ser uma televisão, não vai ser uma televisão, qualquer história, né? Aí a especialista diz assim, fala assim, é um país que prende demais. Temos um encarceramento excessivo. O Brasil prende demais. Quer dizer, cada 100 homicídios você prende o criminoso em 5. e o especialista diz que prende 5% é muito. Ele gostaria de, quando, 2%, 1%, abolir a pena de prisão para homicídio, o que eu sou dele? Partei de homicídio. 2,6% da fase, da sua pena. O que é isso? O nosso Estado teve, estou falando de 2015, 2016, 356 mil registros de ocorrência de roubo. É só roubo, não é furto. quase sempre roubo a norma, roubo sem arma, eu preciso dizer que hoje em dia roubo sem arma, eu só vejo o Caio roubando o Tício, do livro de Direito pela Penha da Área do Direito, sai que o Caio e o Tício, lembra do Caio e o Tício? Caio matou o Tício, o Tício matou o Caio, são sempre os exemplos do Brasil Direito Penal da instalação de aula, sempre com nome roubando, então é uma tradição aí do ensino de direito. Eu só vejo, sem arma, eu só vejo o Caio roubando o Tício. Porque aí fora é roubo a mão armada a maioria. Desses 356 mil roubos, o assaltante foi identificado em pode voltar, também precisa não ser de volta, 6.600 casos em cima de 356 mil. Isso dá um índice de apuração de 1,8%. O que é que a gente espera do país assim? Eu estou falando de roubo registrado. Todo mundo nesse auditório, todo mundo, conhece alguém que já foi assaltado e não registrou a corrente. Aposto. tem que contar. Como diz o leigo, eu estou ali na queixa. Ele bateu a relógio. Contou, vai contar. Dizem que tem até procurador de justiça que já foi assaltado e não registrou a corrente. Vai ser o neto. Está do lado do teu filho, de um ex-entidade. Ele está bom, porque é bom para você. Leve embora o teu relógio dourado, o bolítero, ele pensa que a cara custou 50 dólares. Ele leva embora. E eu estou preocupado com o meu filho, estão sendo olhando para uma arma ali. Então, o Mc Donalds na barra da juca, não toquei o bolítero a mais três e meia da tarde. Que é a absoluta certeza da impunidade. Por que o sujeito tem tanta certeza da impunidade? Por que está certo? Por que é isso aí? Porque a chance do sujeito ser preso é de um porcento. Num quadro desses, que estava aí na imagem anterior, num roubo, nesse período de dois anos, a chance do criminoso ser identificado é de um vírgula de um porcento. Se você considerar a notificação, você pode tranquilamente baixar isso para um porcento. Os sujeitos são. Vários aqui são empresários. E eu procuro fazer sempre essa comparação. Eu não sou empresário. Vejam só. Você pode até me ajudar aqui. Qual é a estimativa do Brasil que você abre um negócio, uma empresa, um restaurante? uma loja de piquinha, uma lanchonete? Qual é a chance do seu empreendimento não vingar? Vamos dizer assim, daqui a um ano só tem que fechar as portas, a coisa não deu certo. Qual é o percentual dos que vingam e dos que não vingam? Dos que emplacam e dos que não emplacam, que é algo normal, né? faz parte da atividade empresária. Você abriu o negócio, deu certo, teve que fechar, depois sabe? Eu não sei, as pessoas para quem eu pergunto, os empresários que eu conheço costumam dizer que é alguma coisa em torno de 75% de chance de você ter que fechar as portas em um ano ou menos. 25% de chance de você emplacar o seu negócio, o seu restaurante, a sua loja de roupa, de biquínias, 25% de chance. As chances de não dar certo é de 75%. Então, assim, como é que um país assim pode dar certo? Como é que um país em que eu chego, eu chamo a senhora, por exemplo, e pergunto assim, para que abrir um restaurante? vamos abrir um restaurante? Vamos abrir um restaurante? Vamos abrir um restaurante de cozinha, de comida italiana, que eu sou neto de italiano, que eu deve ter percebido. Vamos abrir um restaurante? Lavera, putina e galeada. A senhora quer ser minha sócia? A senhora quer ser assim, acho que não. A chance de dar certo é muito baixa. um baixa, 25% de chance só. É? A senhora não quer abrir o restaurante de Uiro? Não. Vamos fazer o seguinte, a senhora quer assaltar o restaurante de Uiro? E se a senhora assaltar o restaurante de Uiro, a chance de dar certo sobe para 99%. 99% dos assaltos do Rio de Janeiro não tiveram o assaltante identificado. Ele assaltou e foi embora. Não foi preso. Se não foi preso, deu certo, né? Não sei se levou muito dinheiro, pouco dinheiro, levou pizza, não levou tempo. É você, quem ele levou? preso? Ele não foi!